E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje vamos jogar um Open Board do Yu Hakusho que a gente conseguiu disponibilizado graças ao nosso amigo do Virtual Gameplays em Detonados. Link dele na descrição. Esse joguinho é bem interessante. Um Open Board é semelhante ao Mugen. Ele é feito com o padrão do jogo que ele é formatado. Aqui a ideia do Yu Hakusho. Mas tem vários outros personagens que vocês vão ver ao longo da jogatina. Beleza? Vamos dar um Start Game. New Game eu não estreiei esse aqui no canal ainda. Beleza? Vamos ver o que me espera. Bora lá? Beleza. Vamos começar. Temos o Yusuke, o Riei, o Kurama e o Kuabara. Vou ir de Yusuke mesmo. Yusuke e Yurameshi. Escola o boneco. Ah, é o Start? Não, não é o Start. Colar o botão que escola o boneco, poxa. Tô esperando ele me obedecer, rapaz. Agora foi. Vamos lá. E o Sukura mexe na área. O bagulho é bugado, tá, pessoal? Não reparem. Volta e meia se vocês ouvirem a música do jogo. Tomara que eu não tome direitos autorais. Mas vamos ver. Ele é tipo um beat-up, né? Ó, reparem que tem personagens que são parecidos com os de outros animes. Eu não sei se isso aqui tem... Eu não lembro se tem dificuldades. Ah, mas eu tô tomando um poço. O cartaruga ali tá me quebrando a cara. Aí, rapaz. Olha ali. Tem uns combinhos bem legal, né? O nome do cara é Elaine. Tem uns magos. Olha o Piccolo, rapaz. Tem aquela boneca ali do Power Rangers. Será que eu preciso queimar essa pele? Olha aí, rapaz. É o Piccolo ou é o Cell? Piccolo! Aqui tem uns molecos que às vezes misturam Final Fight, Tartarugas Ninja, Power Rangers, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho. Eu não sei nem que raios é esse tubarão, mas ele já me deu um pau na cara. Não, não ficou meio estranha nessa frase. Me deu um soco na cara. É, um pau lá na cara fica meio estranho. Olha o Cell. Não, é o Piccolo. Macaco, sapo! Nossa, rapaz. Tá meio assaravada aqui na cara. O cara vem, só me dá um aqui assim, ó. Vem, Piccolo. Piccolo, dá mal. O Piccolo até agora foi o mais fraco. Tem até esse morceguinho aqui que é o Beaton. Eita, mano. Olha lá. Esse aqui parece ser do Power Rangers, rapaz. As vezes ele dá umas travadas. Não sei se é o meu computador que já tá se entregando. Leigan! Não sei se é o meu PC que tá se entregando. É o jogo que é meio burrado. O Chuck é o Roisin. Esse aqui é o Boss, eu acho. Nossa. Fiz um combo ali. Não sei como é que saiu o Leigan. A Lisa. Essas aqui parecem personagens do Street. Ou do Final Fight ou do Street of a Rage. E aí, aqui, Jonathan, né? E aí, Jonathan, ela tá perguntando. E aí, Jonathan? Beleza, mas elas não reagiram. Tô com pouquinha vida, rapaz. Tô com um tequito de vida, só. Precisava de alguma coisa pra me restabelecer. Aí. Nada como um franinho, essa auto-animidade. Nada, rapaz. Esses bonecos aqui que são dos Power Rangers parecem ser um pouquinho mais fortes que os outros. Bom, os combos são... Esse é o estilo de jogo que eu gosto. Bichu. Caminha e bate, caminha e bate. Hum, é mesmo. Yu Yu Hakusho ainda. Um anime que eu curto demais, gurizada. Quem nunca assistiu, assista. Não fica, rapaz. Quem nunca assistiu, assista. Vale a pena. A história é muito legal. Oi, tem um rabo de dinossauro ali. Eu não vou nem meter ali. Oh, isso. Um pé na cabeçada também. E aí é violenta. Uns gritinhos também. Ih, rapaz. Lá vem. Aqui, pelo que eu consegui perceber, é mais eficiente eu chegar no soco do que na voadeira. Na voadeira eles já vão na minha... Dar um soco na minhas ideia. É bem na hora. Aí, a Butter. Também conhecida como Margarina. Olha lá o dragãozinho, rapaz. Bom, esses aqui são voadores, né? Tá vendo? Tem que ter uma delas mais negócio. Ih, rapaz. Ah, moleque. Aqui, o Tchonanai. Aqui, o Tchonanai. O bug é legal que ele dá uns combos de cabeça, cara. Isso aqui, eu nem sabia. Beleza. Vamos pegar uns pontinhos. Esse cara aqui, esse é Hammer, ele lembra aquele... Aquilo que ali que matou o Kuririn, a primeira morte dele. Que ele era filho do Piccolo. Primeiro Piccolo da Imau. Eita, mano. Aí, rapaz. Então, é mais só que nós a ideia. Ó, passamos do primeiro estágio. Fase, não sei como é que eu não... Ih, rapaz, tem uma caveirinha ali. Tá sério? Tá aí. Ah, tem que espirar, é a altura do bagulho. Tem um morceguinho aqui, mas eu não sei como é que é a moral dele. Deixa que é, tá? Eu tenho que cuidar a profundidade ainda. É o Piccolo Vermelho! Piccolo Verde! Esse Piccolo Vermelho só deu uma porrada dele. Esse boneco que parece o Dr. Octopus, só que sem os braços. Vamos usar as versões antigas, né? Ou, tem o Shark. Esse aí, pelo menos, com o disco novo. Shotgun! Bora, bora! Tem que entrar aqui, não vou reto. Tem que dar esse susto, não vai começar a cair nas minhas ideias. Piccolo! Cara, usar o Piccolo de demônio aqui, de Yokai, não é uma má ideia. Porque o Piccolo, na verdade, é o rei do mal, né? O Piccolo, o Daimaou. Ele só virou bonzinho porque ele começou a criar o filho dos outros, né? Esses combos são muito legais. O máximo de combos que eu consegui fazer foi oito. E a média é quatro hits. Mas é beleza. Cara, esse tipo de jogo me atrai bastante. Porque é aquele jogo que tu se diverte matando no slow. E esse aqui, como é feito, né? É feito por... Deve ter sido por fãs, alguma outra empresa contratada. Ele é feito pra agradar, né? Nossa, nem caí já. Geralmente, você tem que ir em segundinhos de invencibilidade, nem isso. Aumenta a dificuldade. Olha, ó. O franguinho tá ali, rapaz. Ele devia ter vindo antes. Thug. Thug Life. Ah, rapaz. Ele tá me tirando do sonho? Tá bom, esse coentor. Pegar a tua. Ah, tem uns trident caindo ali. Não dá nem assunto pra eles. Deixa a mina vir. A mina acho que foi pro sonho. Eu não sei como é que faz a mina, mas é simplesmente difícil. Tá, beleza. Tá enchendo aquela barrinha azul. Tá, tá cheia aquela barrinha azul. Tá tentando achar aqui um comando, alguma coisa. Tá louco? Tá me dando uma surra aqui, rapaz. Tá louco? Aê, maçãzinha. Maçã Apple já me resolve, rapaz. Tô com a roupa reserva aqui do Iosaki. Eu não sei se tem fases, estágios, boss. Esse aqui tem cara de ser boss. Esse aqui é o Suzaku? Esse aqui é o cenário onde fica o Suzaku, né? Suzaka, aí. Esse cara é muito legal. Ele manipula o trovão, a eletricidade, essas coisas do tipo, assim. Ele é o primeiro grande... Não, eu achei isso um vilão, né? O primeiro grande adversário da equipe toda. Tem a equipe com o Abra, o Riei, o Kurama e o Yosuke. Ele é o primeiro grande boss. Tem aquele gatão gigante, não lembro o nome. Tem aquele mestre de gelo que o Riei mata dois segundos. E tem aquele Homem-Pedro que o Kurama mata. Eu não lembro os nomes, mas esse aqui eu me lembrava do Suzaku. Se eu não me engano, quem dublou ele na versão brasileira foi o Guilherme Brits, né? O dublador do Superman e do Buzz Lightyear. Leikada! Ae, pá, finalizando de call. Leikada! Será que é um... Eu tô me mexendo ainda, será que é... Ah tá, acho que passamos de fase. Aí, rapaz, stage 1 complete. Joguei só com o Yosuke, essa aí é a equipe toda. A mestra Genkai nem participou dessa parada toda aqui. Yosuke foi mais do que o suficiente. Beleza, pessoal? Antes de entrar no segundo capítulo, vamos finalizando o vídeo por aqui. Beleza, espero que vocês tenham curtido. Se quiserem mais, por favor, recomendo esse... Continua o Fernando, tá bacana o Fernando? Ah, deu o Fernando, já deu o que tinha que dar, já mostrou o jogo, beleza? Passe no canal do nosso amigo Virtual Gameplays e Detonados. O link tá aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho